Olha, preparativos a todo vapor para mais uma edição da Feira Tecnoleite na cidade de Morrinhos. E a Liv Costa mostra tudo pra gente. Falta pouco para um dos principais eventos na cidade de Morrinhos. A Agrotecnoleite já está praticamente pronta. No local onde a grande feira será realizada, caminhões e equipamentos para a estrutura da festa não param de chegar. Aqui na feira os últimos ajustes estão sendo feitos. Logo, logo, tudo isso aqui vai ficar lotado de gente, com visitantes de todo o país. A expectativa é que mais de 20 mil pessoas passem por aqui. A expectativa é entre 15 e 20 mil pessoas durante os quatro dias de feira. Nossa feira que agora faz parte do calendário cultural do estado. E vem gente de todas as partes do país, não só de Goiás, mas principalmente de São Paulo e Minas Gerais. Uma das grandes novidades deste ano é a estrutura física do estande da Complain, que se tornará fixo, proporcionando uma experiência mais sólida e duradoura aos visitantes. Os plotes, que são áreas destinadas ao plantio de diversas culturas, como milho, soja e girassol, já estão prontos, enquanto o serviço de jardinagem está em andamento para embelezar o ambiente. O evento acontece do dia 7 até 10 de maio e é voltado para toda a família e profissionais do agronegócio. Para toda a família, não só para produtores rurais, também profissionais da área, estudantes que fazem parte do agro de alguma forma. Então, das 8 da manhã às 6 da tarde, de 7 a 10 de maio, aqui no Centro Tecnológico Complain. A gente espera por todos. Neste ano, a Agrotecno Leite Complain entra para o calendário estadual de eventos culturais, reconhecendo a importância para o setor agrícola e para o estado de Goiás como um todo. A TV Serra Dourada é a emissora oficial do evento. Nossas equipes acompanharão tudo de perto e você não pode perder. A gente já tem aqueles parceiros cativos, né, que acreditam na feira, no nosso potencial. E novidades também, tem gente nova. Nós estamos vindo com um parceiro que, inclusive, está construindo todo o seu estande, tudo com eucalipto, que é a sustentabilidade, que também está em foco, né. E esse ano a gente vai ter uma atração à parte, que é a cadeia produtiva do leite, onde a gente vai estar produzindo ao vivo pratos a partir dessa matéria-prima. E as crianças de 2 mil escolas vão poder ter acesso a essa novidade. É um evento que movimenta aí muito a cidade de Morrinhos, setor econômico aí, bem movimentado. A Livi Costa permanece lá, trazendo mais informações para a gente desse acontecimento que já está extremamente consolidado, né, Livi? Com você. Sim, Luciana, boa tarde para você e a todos que estão nos acompanhando. A gente segue aqui, então, na cidade de Morrinhos, acompanhando toda a movimentação e os ajustes finais, né, para essa grande festa, que é a Agrotecno Leite, que já virou ali, faz parte, né, do calendário cultural, não só aqui da cidade, mas de todo o nosso estado. A festa já está em sua 12ª edição. Todo ano, Luciana, tem um tema diferente. O tema desse ano é tecnologias que trazem vida e movimentam o agronegócio. A festa vai acontecer do dia 7 ao dia 10 desse mês, né, inclusive no primeiro dia do evento. Grandes autoridades estarão no local fazendo a abertura oficial, incluindo o governador Ronaldo Caiado. São mais de 180 estandes. Uma novidade, né, que agora esses estandes são fixos. Tudo isso para garantir ali mais conforto, tanto para os expositores, quanto para os visitantes, né, caso chova, vai ter também ali produção de queijos, isso em tempo real. Desde ali da coleta do leite, né, na vaca até o queijo ficar pronto, viu? O negócio está ficando bonito, a cidade já está movimentada, né, inclusive, olha, os hotéis e pousadas aqui da cidade de Morrinhos já estão com quase 100% de lotação. A gente, é claro, vai seguir por aqui acompanhando tudo. O TV Estarra Dourada já está com um estande, né, no evento. Quem passar por lá vai estar podendo também falar com a nossa equipe. Eu volto com você aí no estúdio, Luciana. Vamos seguir acompanhando todo o movimento por aqui na cidade de Morrinhos.